O que é o Carnaval? São cinco dias é para ser-te arrebenta Anda-te e mora, não chora, não chora Dá a mãozinha, o Carnaval vai fora fora Agora quenta, oh quenta, oh quenta São cinco dias é para ser-te arrebenta Anda-te e mora, não chora, não chora Dá a mãozinha, oh Carnaval vai fora fora Aí está ele, esse bandido Sonhei com ele, internado no seu alcido Andou fugido, diz que era louco Para o Carnaval, tu a mim sabe os me apouco Agora quenta, oh quenta, oh quenta São cinco dias é para ser-te arrebenta Anda-te e mora, não chora, não chora Dá a mãozinha, oh Carnaval vai fora fora Agora quenta, oh quenta, oh quenta São cinco dias é para ser-te arrebenta Anda-te e mora, não chora, não chora Dá a mãozinha, oh Carnaval vai fora fora Agora quenta, oh quenta, oh quenta São cinco dias é para ser-te arrebenta Anda-te e mora, não chora, não chora Dá a mãozinha, oh Carnaval vai fora fora Agora quenta, oh quenta, oh quenta São cinco dias é para ser-te arrebenta Anda-te e mora, não chora, não chora Dá a mãozinha, oh Carnaval vai fora fora